Como vota o Cidadania, deputado Daniel? Senhor presidente, Cidadania orienta sim, mas eu queria também fazer o registro. Ontem passei seis horas dentro da comissão observando as perguntas que eram feitas ao ministro Sérgio Moro e foi lamentável o episódio para a Câmara dos Deputados. Uma falta de respeito completa, agressões sem nenhuma base, sem nenhum tipo de argumento que quisesse esclarecer o fato das mensagens que foram vazadas e foram obtidas de forma ilegal. Um verdadeiro espetáculo que, sem nenhuma dúvida, deprecia a imagem da Câmara dos Deputados para a sociedade brasileira. Foi lamentável aquele episódio, mas que fique aqui o registro desse plenário de que aquele não é o comportamento de todos os parlamentares nem de todos os partidos. Infelizmente, uma minoria da Casa fez um verdadeiro show de horrores naquela audiência com o ministro Moro que foi extremamente paciente, só saindo após uma agressão desproporcional que foi feita por um parlamentar na comissão. Fica aqui esse registro e até um pedido de desculpas ao povo brasileiro que acompanhou aquele terrível espetáculo ontem na comissão de justiça dessa Casa.